E a Polícia Militar do 8º Batalhão de Paranavaí prendeu na tarde de ontem uma mulher acusada de ter cometido um feminicídio na cidade de São Carlos do Ivaí. De acordo com informações, a vítima, a senhora Dirce Missão, de 58 anos, teria sido assassinada pela sua ex-nora. Nós procuramos o 8º Batalhão, conversamos com a soldada Bárbara, que tem mais detalhes sobre esse primeiro homicídio da cidade de São Carlos do Ivaí. Vamos acompanhar. Isso, a equipe foi acionada por populares e também uma equipe médica que estava no local e constatou o óbito da vítima. Quando eles chegaram lá no local, eles repararam que essa senhora estava na residência com alguns sinais de violência, aparentava ter sido agredida com pedaços de madeira, uma faca que estava próxima ao corpo e também um saco de cimento que estava em cima da cabeça dela no momento em que ela foi encontrada. Segundo informações de vizinhos, ela vinha recebendo ameaça de uma nora. Já havia, inclusive, uma medida protetiva contra essa autora. Então, os policiais, assim que possível, deslocaram até o provável local onde a autora estava e localizaram essa mulher, onde ela afirmou ter ido até a casa da sogra com a intenção de pedir que retirasse essa medida protetiva para que ela reatasse com o ex-marido. Eles tinham terminado o relacionamento e ela queria reatar e essa medida estava impedindo esse retorno. Então, ela informou que pagou a quantia de 20 reais para um outro indivíduo, que fosse com ela e segundo ela para dar um susto nessa sogra, que no local ele acabou agredindo ela mais do que eles haviam combinado, segundo ela. Então, essa mulher começou a sangrar e eles se evadiram sem prestar nenhum tipo de socorro. Ela, então, foi encaminhada até a Delegacia de Paraíso do Norte, onde vai responder pelo crime e uma equipe da Polícia Civil logrou êxito em localizar esse segundo autor aí e fazer a prisão dele também. Esse segundo autor é menor de idade? Não, ele tem 18 anos. E aí ele foi conduzido juntamente com ela e agora estão à disposição da Justiça? Isso, agora eles vão ficar à disposição da Justiça e responderão pelo crime de homicídio. Infelizmente, primeiro homicídio registrado na cidade de São Carlos do Ivaí. Vale salientar aqui também a rápida ação da Polícia Militar, que de posse das informações foi até o local e conseguiu prender a autora desse homicídio. Ela está agora à disposição da Justiça. Eu volto com você ao estúdio.